Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi afastado do cargo na última sexta-feira. Isso acontece porque ele é acusado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal de participar de um esquema gigantesco de desvio de recursos públicos, tanto de dinheiro que era destinado para combater a pandemia, quanto dinheiro destinado à folha de pessoal do Estado do Piauí. Existe nisso tudo uma conexão Piauí. A conexão aponta para o advogado Walter Rebello, ou Walter Alencar Rebello, que é herdeiro do maior império de comunicação aqui do Estado do Piauí, que é o Sistema Clube de Comunicação. Então, nós vamos falar sobre isso hoje. Antes, eu gostaria que você deixasse o seu gostei, se inscrevesse no canal e ativasse as notificações do sino. É Tony Rodrigues, Além da Notícia. E antes de adentrarmos no assunto do vídeo de hoje, eu queria agradecer aos novos inscritos. São mais de 26 mil. Estamos caminhando firmes, decididos, para os 27 mil. E teremos live nos 27 mil inscritos, tá bom? Muito obrigado a você que nos acompanha. Muito obrigado a você que se inscreve, que ativa as notificações do sino e, principalmente, que deixa o seu like, o seu gostei aqui no nosso canal. Muito obrigado mesmo, tá bom? Isso é gratificante, saber que nós podemos contar com pessoas do bem, ajudando a disseminar informações que contribuem para melhorar a sociedade. Bom, as contas pessoais do governador, de acordo com um fato que foi divulgado pela Polícia Federal, eram pagas em dinheiro vivo. Qualquer conta, se ele quisesse comprar um carro, dinheiro vivo. Comprar uma casa, dinheiro vivo. Se ele quisesse mandar fazer uma piscina, dinheiro vivo. Tudo dinheiro vivo. De onde vinha tanto dinheiro vivo? O dinheiro estava sendo desviado da contabilidade do Estado do Piauí, de acordo com a Procuradoria-Geral da República. Contas de altíssimo valor. E isso é prática, segundo a Procuradoria-Geral da República, é um indício que denota prática de lavagem de dinheiro. Quer dizer, o que é a lavagem de dinheiro? A lavagem de dinheiro é quando você recebe dinheiro ilegalmente do poder público ou de qualquer outra fonte, pode ser, inclusive, uma fonte privada, não quer declarar esse dinheiro, é um ato ilícito e você tenta esconder o dinheiro adquirindo mercadorias, entregando para doleiros ou entregando para o próprio sistema financeiro fazer ali a tentativa, porque existem pessoas especializadas nessa situação de lavar o dinheiro, de ajustar o dinheiro à sua própria contabilidade. Mas hoje as autoridades estão de olho vivo em cima disso, não tem mais como fazer isso. No final de maio, quando o governador do Rio de Janeiro foi alvo de busca e apreensão, os investigadores da Polícia Federal e da PGR encontraram diversos comprovantes de pagamentos de boleto em dinheiro vivo. O cara nem transferia, ele ia lá, ou a pessoa responsável ia lá e pagava em dinheiro vivo. O ex-governador Sérgio Cabral ficou indignado com toda essa história e desabafou. Ele disse, olha, eu não aceito ser a única pessoa presa em toda essa situação. Como é que pode? Olha, eu estou aqui com a afirmação do Sérgio Cabral quando ele disse isso, né? Que, lamentavelmente, é o único ex-governador preso. Mas a Procuradoria-Geral da República disse o seguinte, durante a execução lá no Witzel, né? Dos mandados de busca e apreensão, foram encontrados dezenas de pagamentos de contas pessoais da família Witzel em espécie, conforme tabela demonstrada nos autos pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal em tipologia de lavagem, que já foi constatada em outros casos no Rio de Janeiro, como do ex-governador Sérgio Cabral, que fazia uso do expediente para saudar suas obrigações financeiras, foi o que escreveu a PGR, Procuradoria-Geral da República. Porque eu sei que no embalo disso tudo foi preso o Pastor Everardo, que é o presidente nacional do PSC, o Partido Social Cristão, que é o partido do senhor Wilson Witzel, ex-juiz federal em Santa Catarina. Ele renunciou ao cargo de juiz federal para entrar na política e a sua atitude como governante é apenas mais do mesmo, deixa as pessoas inteiramente desacreditadas na política, nos políticos. Porque essas são as pessoas em que se acreditava, em que se depositava a confiança de que pudessem resolver os problemas gravíssimos que existem na administração pública do Rio de Janeiro. Nos últimos anos, quatro ex-governadores foram presos, e mais um agora que foi afastado estando na iminência de ser preso. É algo inimaginável na história de um país que se diz contrário à corrupção. Às vezes eu até acho que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tinha uma certa razão. Ele tinha uma tese, o Lula dizia o seguinte, as pessoas não são contra a corrupção, elas são a favor. Elas só são contra a corrupção quando não estão se beneficiando dela. Então nós precisamos urgentemente mudar esse conceito, mudar essa forma de ver a coisa pública, tratar com seriedade, tratar com responsabilidade e com respeito. Porque, afinal de contas, a coisa pública, ela pertence a todos e deveria ser usada para gerar qualidade de vida notadamente para os mais pobres. É triste, viu, essa situação. Agora, onde é que está a conexão Piauí em toda essa história? O advogado Walter Alencar Rebelo, que é do grupo de comunicação Clube, ele tem inclusive uma empresa, Clube Sat, Neto, Walter Alencar, que foi o fundador da televisão no Piauí, através da Clube dos anos 70, no começo dos anos 70, e ele tem livro publicado, ele foi juiz do Tribunal Regional Eleitoral, aqui no estado do Piauí, indicado pela então presidente Dilma Rousseff, tinha uma ligação próxima com o ex-governador, com o governador Wellington Dias, trabalhou inclusive no governo, seu irmão Henrique Rebelo foi deputado pelos séculos sem fim, e em todos eles serviu a governos, primeiro ao Monsanta, depois ao Wellington Dias, chegando mesmo, como empresário que é, quebrando completamente com essa questão, essa distinção entre o capitalismo selvagem e a política supostamente libertária do Partido dos Trabalhadores, se filiou ao PT ou Henrique Rebelo. E na época em que ele era deputado, nós contestamos, contestamos nos meios de comunicação, contestamos no rádio, contestamos no jornal, criticamos de maneira retumbante através das mídias sociais e da nossa participação em portais de notícias da capital do estado do Piauí, por que que se nomeavam juiz para o Tribunal Regional Eleitoral quando o irmão dele era deputado estadual e mesmo assim ele foi nomeado, mesmo assim ele foi mantido, porque o governo do PT não aceita a manifestação livre da opinião pública, pelo contrário, eles tentam reprimir a opinião pública e está aí, olha só no que deu. Agora ele foi alvo de busca e apreensão em seus escritórios em Teresina, ele é advogado, na sua empresa, a Clube Sati, e também na sede do Partido Social Cristão em Teresina, por suspeita de ilícito, por suspeita de ilegalidade no tocante à questão de folha de pagamento, no tocante à questão de funcionários fantasmas que estariam recebendo dinheiro do governo do Rio de Janeiro aqui no estado do Piauí. Pessoas constando na folha de pagamento do estado do Rio de Janeiro, mas que não vão nem lá, não vão nem para receber, porque hoje não precisa, o dinheiro é depositado em conta, é feito depósito em conta salário, a pessoa fica recebendo salário do governo do Rio de Janeiro sem trabalhar de acordo com a acusação do Ministério Público Federal, de acordo com os indícios apontados pela Polícia Federal, de que, na verdade, esses são os indícios que se apresentam para realmente fazer a busca e a apreensão, que poderá ser comprovado o que se está suspeitando através da análise dos documentos que foram apreendidos nos endereços do Sr. Walter Alencar aqui no estado do Piauí. Então, realmente, é lamentável, essa é a conexão Piauí. A gente sempre espera que esses escândalos diminuam de intensidade, mas, pelo contrário, eles estão amplificando a sua intensidade. E não é porque estão sendo mais divulgados, não, é porque estão acontecendo mesmo em maior quantidade. Basta ver os exemplos aqui do estado do Piauí, quando a própria Polícia Federal disse, no caso da Operação Topic, naquele momento se imaginava que houvesse um refreamento no ânimo da corrupção na Secretaria de Educação do estado do Piauí. O que aconteceu foi que eles continuaram roubando o dinheiro dos estudantes pobres do estado do Piauí. E a palavra correta da Polícia Federal, não por ser a palavra institucional, não por ser a palavra oficial, mas por ser a ação que investiga e que demonstra, ao longo de vários anos, a realidade que nós convivemos com ela e que também temos denunciado, porque eu fui o primeiro jornalista do estado do Piauí, mas eu não acho que isso é mérito a denunciar o caso Topic na Secretaria de Educação do estado através de denúncias recebidas no meu programa, que fazia, então, na rádio Teresina FM. Mas eu estava querendo ver aqui e mostrar para você essa questão do... Mas eu estava querendo ver e mostrar aqui para você essa questão do Sérgio Cabral, que era do MDEB, que foi deputado estadual, que foi senador da República, que foi governador, que derrotou nomes de peso e de reputação ilibada, como Fernando Gabeira, que derrotou nome de pessoas, que derrotou pessoas de reputação ilibada, como o ex-deputado federal, Fernando Gabeira. Ele foi preso, ele foi condenado, ele está respondendo por acusações que colocaram sobre seus ombros mais de 200 anos de reclusão e ele agora está reclamando, acompanhando da cadeia os desdobramentos dessa operação Trisim-Eiden, que foi a operação que afastou o governador Wilson Witzel. Ele se diz injustiçado, o Witzel, aliás, é preciso também que a gente registre aqui, foi um afastamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, o Sérgio Cabral relatou a interruptores seu inconformismo, porque é o único dos que ocuparam o Palácio da Guanabara que está preso. Cabral se diz irresignado com o fato de os crimes apurados sobre outros chefes do Executivo serem iguais aos imputados a ele, mas o tratamento distinto. O registro é do site O Antagonista. Segundo o ex-governador, se fosse ele no lugar de Wilson Witzel, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e o Supremo Tribunal Federal, o STF, teriam aceitado o pedido de prisão da Procuradoria-Geral da República, o que não foi acatado pelas instâncias da Justiça Superior do Brasil em relação ao Witzel, e é por isso que o Cabral está inconformado. Para você ver como a situação do Brasil chegou. Os corruptos insatisfeitos, porque outros corruptos não estão pagando a mesma pena, o que significa dizer que a corrupção do Brasil não está apenas alojada na política, como querem muitos, para tentar desviar o foco da verdadeira discussão, que é exatamente como é que se pode combater a corrupção se ela é sistêmica, se ela toma conta praticamente de todo o sistema institucional do país. Não através das instituições, mas através de elementos que as integram, que integram essas instituições. Bom, esse é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino, porque é Tony Rodrigues, além da notícia.